É o novo império, segura nós DJ Stern é mano, sem horóis, esse cara é brabo de verdade Taca o fogo no cu, vem que eu te taco madeira e mais lenha Taca o fogo no cu, vem que eu te taco madeira e mais lenha Porque é só madeirada, é só madeirada, é só madeirada na fogueta Gosta de bandido, de correr perigo, nós faz do jeitinho que ela gosta Quem goza primeiro que vai pagar hidro, quer pagar pra ver, faz sua aposta Vem com bundão, com bundão, com bundão, com bundão, com bundão na piroca Vai com bundão, com bundão, com bundão, com bundão, com bundão na piroca Vai com bundão, com bundão, vai com bundão na piroca É do jeitinho que ela gosta Vem com bundão, com bundão, com bundão, com bundão, com bundão na piroca Vai com bundão, com bundão, com bundão, com bundão Então vai, vai, é do jeitinho que ela gosta Ela cai com a bunda e não solta a lata Ela cai com a bunda e não solta a lata No baile do Estê tá totalmente embriagada Ela cai com a bunda e não solta, ela cai com a bunda e não solta a lata No baile do Stain tá totalmente enviagado Nona embasando o guarda-chuva pro alto, aspirando a jogo, tudo liberado Baile do Stain e as cachorras, desce o rabo Baile do Stain e as cachorras, desce o rabo A morte mercenária, a procura de grana Odeio ladrão que te rouba, mas amo ladrão que te banca Odeio ladrão que te rouba, mas amo ladrão que te banca O Stain que dá o papo, pai manda o pessoal piranha Odeio ladrão que te rouba, mas amo ladrão que te banca Odeio ladrão que te rouba, mas amo ladrão que te banca De bandido que ela gosta, não quer dar pra mais ninguém Ela dá pra mim, ela dá pro bonde e tu DJ Stain De bandido que ela gosta, não quer dar pra mais ninguém Ela dá pra mim, ela dá pro bonde e tu DJ Stain Ela dá pra mim, ela dá pro bonte do DJ Stain Ela dá pra mim, ela dá pro bonte do DJ Stain É o novo império DJ Stain, é bora, Senhoras